Começando a menor melódica, então, pelo sexto grau, no nosso caso de dó, a gente teria, começando pelo lá, pegando o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo, a gente vai ter, então, um sexto grau meio diminuto. No nosso caso, lá meio diminuto. Então, relacionando as notas orgânicas, a gente tem aqui o primeiro, a terça, a quinta e a sétima, então, um bemol três, bemol cinco, sétima menor, pelo fato de ser um meio diminuto, essa sexta aqui não é nota disponível, ela é analisada como tensão, então, de Lá natural para Fá, natural a gente tem a tensão boa de décima terceira, de bemol treze, essa aqui também é boa, nona, forma intervalo de tom aqui com a fundamental, e essa tensão também é boa, tensão de décima primeira, forma intervalo de tom com a terça. Então, esse modo é muito parecido com o lócrio, lá o sétimo grau da maior. A única diferença é que o lócrio, da escala maior, tem bemol nove, e aqui tem nove. Então, a gente dá o nome desse modo de lócrio nona maior. Eu tinha falado anteriormente que esse acorde aqui, ele não é usado dentro do campo harmônico, ou seja, ele não faz parte do vocabulário harmônico menor, e realmente não faz mesmo. Mas o modo dele pode ser usado em outros contextos, porque o modo dele é usado sempre em cima de um meio diminuto. Então, toda vez que a gente vê um acorde meio diminuto qualquer, qualquer acorde meio diminuto, a gente tem a opção de usar o lócrio nele, mas a gente também tem a opção de usar esse lócrio nona maior, que eu estou pegando emprestado do sexto grau da melódica. Então, esse modo não é usado em cima desse acorde especificamente, do sexto grau da menor melódica, porque esse acorde aqui não tem uso prático. Mas a gente pode pegar esse modo e usar em cima de um outro acorde de estrutura meio diminuto. Então, o sétimo grau da menor melódica, que é um acorde meio diminuto, no nosso caso, então, o lá meio diminuto, e executando a escala de lá, lócrio nona maior, nós temos o primeiro grau, não tem problema, porque a sétima é menor, a nona é maior, não tem problema, dó, nota orgânica, ré é tensão de décima primeira, não tem problema, aqui o mi bemol é a quinta diminuta, nota orgânica, o fá, tensão de décima terceira, menor, não tem problema, a sétima, que é menor, nota orgânica, e a fundamental, a oitava, que também não tem problema. A Sétima A Sétima A Sétima A Sétima A Sétima